É preciso acalmar sua alma E esquecer dos problemas Nosso amor tá entre o céu e o mar Parece haver paixão de cinema Embora eu não consiga respirar Do seu coração eu tenho a senha Na rebeldia desse amor O nosso amor é rasta Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Segura sua mão Espero você voltar Quando está comigo Me dá motivos pra chorar Mas é esse amor Que me deixa ao seu lado Minha anestesia, minha calma Me deixa louco, desesperado Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Eu me inspirei pra fazer esse reggae Amor rebelde, amor rebelde Sim, o reggae é um ritmo que veio da Jamaica, certo? Então eu bebo muito dessa água, eu gosto muito do reggae da Jamaica O reggae original que a gente conhece como reggae raiz Principalmente Bob Marley, mas assim também outras bandas The Gradator, Black Hill Ruru, Jacob Miller São várias bandas aí que tem grandes músicas e que influenciam na minha carreira E também o reggae nacional e também a MPB, eu gosto muito da MPB E muitos cantores influenciam, assim como o Gilberto Gil Que também é parceira entre o reggae, assim como outros ritmos E vários outros cantores, Tim Maia, Raul Seixas São músicas que a gente não pode deixar de ter como influência São grandes ícones nacionais Então eu tento misturar isso, a alegria do brasileiro com o reggae da Jamaica A gente tenta fazer essa vibe diferente E a galera aceita muito bem É uma energia muito positiva Tchim Maia Oh, não, não, não Quando o inverno chegar Eu quero estar aqui e cantar de mim Do que é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Deus queira que na próxima recanação Eu venha lagarta Só pra comer Todas as folhinhas da mata Ser uma lagarta e morar Na Jamaica Ser a taturana do jardim do Bob Marley Só pra colher Ou todas as folhinhas da mata Só pra comer Todas as folhinhas sem vergonha Eu fumo laganja porque gosto da lombra Eu gosto da sombra na minha cabeça Eu fumo um, eu fumo dois Igual do oito pra fumar depois Eu fumo laganja porque gosto da sombra na minha cabeça Eu fumo um, eu fumo dois Igual do oito pra fumar depois Eu fumo um, eu fumo dois Solte os animais Eu prefiro um cachorro-amigo Do que um amigo cachorro, um companheiro fiel Do que um mentiroso, um companheiro fiel Do que um mentiroso, um mundo velho Que não aprende, movido pelos tolos Não quero mais viver assim com a vida de pressão Só que ainda não viram o poder do leão Essa matança, ninguém tem dó Matam por dinheiro, beijos só Tiram a vida do elefante Por causa do mar vir Exterminam e queimam Tudo isso é o fim Santos animal Santos animal Santos animal Santos animal Legenda por Sônia Ruberti